Música Sim, eu abordei a questão da tramitação da lei orçamentária anual para o exercício 2023. Chamando a atenção na necessidade da administração pública do Poder Executivo avaliar de forma do entendimento jurídico majoritário que as emendas advindas do Poder Legislativo elas não necessariamente tem que ter uma ação de despesas para serem consideradas legais. Uma vez que não ultrapassa o valor estabelecido genericamente na determinada rubrica da atração orçamentária o veto que tem sido recorrente nessas emendas, do meu ponto de vista, está irregular. Então nós estamos pedindo para que haja um bom senso, uma avaliação com equidade porque senão fica tolido o Poder Executivo de participar da elaboração da principal lei que estima receitas e fixa despesas do município e oportunidade do vereador estabelecer prioridades para o Executivo. É uma questão muito técnica, às vezes até difícil de transmitir de forma mais simples mas resumidamente é o momento do vereador poder estabelecer prioridades para que a administração faça determinados benefícios em determinadas regiões da cidade como um parque, como uma praça, como uma recuperação de erosão como tantas outras unidades de saúde e muitas vezes essas emendas têm sido vetadas sob um argumento, no meu entendimento, incorreto e esse não é um entendimento pacificado na doutrina e na maioria dos juristas e apenas há de demonstrar anulação de despesas se você ultrapassar o valor já previsto lembrando até que as emendas impositivas também precisam ser concretizadas e que mesmo as não impositivas hoje com a advento da emenda constitucional nº 100 elas são necessárias a ser realizadas na peça orçamentária a não ser que tenha impedimento de ordem técnica, situações de exceção para que o Executivo não possa cumprir ou seja, resumidamente hoje o orçamento, apesar de não ser considerado impositivo a administração tem que seguir aquilo que está previsto lá sou pena de realmente incorrer em regularidade então foi o nosso pedido que a Comissão de Finanças da Câmara possa alinhar junto à Secretaria de Gestão e Planejamento para que possamos participar de forma mais concreta da elaboração das prioridades de investimentos e benefícios para a população napolina Música 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 Música